Agora vamos aprender a dobrar pijama. Pijama, ele é um conjunto, né? São duas peças, geralmente. Então, tudo que é conjunto, a gente guarda junto, tá? Então, eu vou dobrar a parte de cima, a blusinha. Aqui, dobrei a blusinha. Aí, antes de eu continuar essa dobra, eu vou trazer o shortinho ou a calça. Caso ele tenha calça, você também vai colocar aqui no meio. E aí, eu só, ó, peguei o shortinho, dobrei um pouquinho pra ele ficar mais retangular. Tá? Vou colocar aqui no meio, ó, exatamente do tamanho, né? Da parte de baixo, tá? Aí, eu venho, dobro essa parte pra cá, até aqui. Dobro essa parte daqui, até aqui. E aí, o que que eu faço? Dobro no meio. Pronto. Fiz um pacotinho. Quando você pegar na gaveta, vai tá tudo junto. Seja short, seja calça. Seja manga curta, seja manga comprida. A única coisa que vai se fazer é dobrar aquela manguinha pra dentro. Vai tá tudo juntinho aqui. Isso aqui você pode fazer tanto com conjuntos, em geral. Seja o pijama, seja um conjunto que você gosta de deixar já agrupadinho, só usa aquela peça com aquela outra peça. Ou mesmo com peças de criança. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma